E aí meus amigos, tudo bem com vocês? Faz muito tempo que eu escuto o pessoal falando Youtuber recomenda carro 1.0 turbo, mas não compra Pois é Então agora eu comprei Comprei o meu 3 cilindros turbo E vou mostrar pra vocês Qual foi a minha escolha E por que E fazer alguns vídeos mostrando Monutenções, consumos, durabilidade E tudo mais desse carro Pra quem acompanha aqui o canal Sabe que eu tenho um Honda Accord 2006 e ele Seria o meu único carro do dia a dia Mas terminou que ele estragou Quebrou e deu um monte de problema Que vocês acompanharam aqui também E nesse meio do caminho apareceu a oportunidade Eu comprei um Honda City pra mim Pois é, mas esse nunca foi meu carro dos sonhos Era um carro de passagem, basicamente assim Um carro muito bom, mas um carro de passagem Agora Com a venda do carro Eu comprei um 3 cilindros Pra fazer vídeos Pra vocês aqui E também porque eu queria também Ter essa experiência Pra ter um carro mais novo Pro dia a dia Ah, mas qual 3 cilindros o Gustavo vai comprar? Com certeza vai ser um Fiat, né? Pois é, poderia ser Um Fiat, um Pulse, por exemplo, né? Mas vocês sabem que a vida É feita às vezes de oportunidades Eu tive a oportunidade de comprar Sabe o que? Um Volkswagen Nivus Sim Esse aqui é um Nivus Comfortline Amundo 2021 E por que que eu comprei este modelo de carro? Como eu falei Oportunidade de compra Visto que esse carro era de um grande amigo meu Um grande amigo nosso aqui do canal O Rodrigo Que tem os Miuras, né? Os dois Miuras Rodrigo, ele ia trocar de carro E aí eu Falei pra ele Não, se tu for trocar Eu fico com o teu carro Afinal de contas É um carro que ele comprou 0km Que eu conheço o carro desde 0, né? Sei que não tem nenhum grande problema É um carro que tem apenas 16 mil km Né? Então, termina que foi uma boa oportunidade Aliado a, obviamente, a fazer vídeos pra vocês E eu ter a vontade de ter um 3 cilindros turbo Então esse aqui é meu novo carro Um Volkswagen Nivus E aí muitos podem dizer Mas Gustavo, tu falou que nunca teria um SUV É, não é que eu nunca teria Mas enquanto eu pudesse Eu não teria um SUV Na verdade o Nivus Eu considero ele mais um crossover, né? Não é bem um SUV Ele é um hatch Com aparência mais altinha Se tu for ver Aqui as duas portas Aqui são as mesmas portas do Polo O entre-eixos é o mesmo do Polo A altura de solo É só um pouquinho maior Ele é basicamente um hatch mais altinho, né? Aqui dá essa impressão Que ele é de cintura mais alta Dá a impressão de que ele é mais alto Realmente que na prática não é muito não Então, é um crossover, né? Mas sim, se vocês considerarem Que ele está na categoria de SUVs Então, este é o meu primeiro SUV E o meu primeiro 3 cilindros turbo também Desde seu lançamento Eu sempre recomendei muito o Nivus Sempre achei uma boa compra Por causa de equipamentos que ele vem E por tudo que ele entrega, né? Ele não é dos maiores por dentro Inclusive essa foi uma das grandes razões Do Rodrigo ter trocado o carro E ter comprado um T-Cross Que tem mais espaço no banco traseiro, né? E também comprou o T-Cross com um motor mais forte Motor 1.4 E esse aqui é o 1.0 Aquele já conhecido da gama da Volkswagen, né? O bacana desse carro é que Essa aqui é a versão de entrada Ou a versão intermediária Porque não existe uma de entrada, né? Mas ele já vem muito completo E isso é o que eu acho bem interessante no Nivus Por exemplo, ele já vem com faróis de LED Sim, faróis full LED Não, ele não tem aqui o de neblina Que só na versão Highline tem Mas ele já tem faróis de LED Outro, ele já vem com ACC Então aqui atrás tem o radar Que ele já tem o ACC E também tem a frenagem automática de emergência, né? Inclusive isso aqui é alvo de bandidos, né? Aqui no Rio Grande do Sul até não tanto Mas lá por São Paulo o pessoal tem tirado ali os emblemas O emblema e roubado o radar Porque é uma peça muito cara, né? Então tem que tomar cuidado realmente, né? Ele também tem o farol com acendimento automático O que é ótimo, né? Nessa versão ele vem com rodas Aro 16 polegadas Enquanto que na versão Highline Vem com rodas Aro 17 Umas rodas mais bonitas, diamantadas e tudo mais, né? E vou dizer pra vocês que pneu Aro 17 É até mais barato de encontrar do que pneu Aro 16 Porque tem mais por aí E o melhor lugar pra comprar pneu, vocês já sabem Pneustore.com.br Utilizando o nosso cupom OPSINCERO Você ainda tem 5% de desconto O design desse carro eu acho muito bacana Eu gosto bastante dele Sempre achei legal Achei ele mais bonito que o Polo Inclusive, né? E ele tem essa cor Essa cor também é muito bacana Pra mim, essa é a cor mais bonita da Volkswagen Esse cinza aqui Tem o outro cinza lá Aquele que é o Durepox Que também é bonito Mas esse cinza aqui pra mim é o mais bonito Gostei também disso Outro motivo de eu ter ficado com o carro do Rodrigo, né? Aqui na traseira ele já vem com sensor de estacionamento E câmera de ré também Mesmo sendo a versão Comfortline Ou seja É um carro realmente completo Só por ter o ACC Que é um item bem caro Por exemplo, nenhum carro da Fiat tem ACC Nenhum Vocês podem ver Até nem a Toro Que é o mais caro da Fiat Não tem ACC Mas o principal Tá aqui embaixo do capô O motor TSI Ou chamado 200 TSI, né? Porque ele tem 200 Nm de torque São 116 cv na gasolina E 128 cv no etanol 3 cilindros Turbo Injeção direta Tudo pra dar problema Mas e aí? Não é bomba esse motor? Pode ser que no futuro Seja uma grande bomba sim Todos os carros turbo Com injeção direta Podem ser uma grande bomba Não por ser 3 cilindros Porque ser 3 cilindros É uma concepção de motor Pode ter 3 cilindros bons 3 cilindros ruins Pode ter 4 cilindros bons 4 cilindros ruins 5 cilindros bons 6 cilindros ruins 6, 8, 10, 12 Não importa O importante é a concepção E a construção do motor Então ser 3 cilindros Não é algo que Dita se o motor é bom ou ruim Mas sim, os componentes Se aguentam, se suportam Mas ele tem muito mais componentes Pra dar problema Obviamente Ele tem turbo compressor Coisa que ao longo do tempo Tem uma vida útil Então vai dar um problema Um dia vai ter que fazer Uma substituição Ou pelo menos Uma reforma no turbo Compressor Ele tem reação direta Então bicos são caros Bomba de alta é cara Também né Melhora as emissões Melhora o consumo Mas aumenta também Depois lá no custo de manutenção Ele tem water cooler Ou seja, ele não tem intercooler Ele tem aqui Na admissão Ele passa água Aqui na admissão Pra resfriar o ar Então assim Ele ainda tem Correia dentada Sim A Volkswagen Não sei porque ela fez isso Ao invés de colocar logo A corrente de comando Ela fez com correia Então também tem que fazer Substituição Então assim São muitos componentes Pra dar problema Mas A gente tem visto por aí Que se bem cuidado Ele dura Quanto dura Não sei exatamente ainda Mas a gente tem visto Bastante dados Na internet E esse motor Ele tem um bom desempenho E tem um bom consumo Aliado ao câmbio automático De seis marchas Diferente dos motores Da Fiat Por exemplo Ele não é um CVT Ele é um automático convencional Então assim Não é o mais rápido E não é o mais econômico Mas também não é o mais lento E não é o mais gastador Então termina sendo Um motor aí bem Bem no meio termo Adoro os motores 1.4 da Volkswagen Que vem no T-Cross Por exemplo Acho um dos motores Mais interessantes do mercado Pelo desempenho e consumo dele Mas no Nivus Esse motor não chegou Talvez chegue Agora no ano de 2024 Na versão GTS Que o pessoal Tanto fala Outro ponto forte do Nivus Tá aqui atrás Inclusive melhor que o T-Cross Que é o seu irmão maior Porta-malas São 415 litros De porta-malas É muito porta-malas É bem grande Principalmente para um carro Que teoricamente é pequeno Ele tem muito mais espaço Que o T-Cross Que tem 370 e poucos 390 e poucos Agora não é? E mais que Tracker Mais que o Pulse Mais do que vários outros Perde para Perde para alguns Com certeza Mas assim É um excelente porta-malas E vocês podem ver Que ele ainda É bem Bem feito aqui Só carpete por tudo Carpete aqui atrás Também Vamos ver aqui embaixo Como é que é Tem um step Aqui Um step Não é fininho Mas como ele Ele é menor Do que a roda Deixa eu ver o tamanho dele É, ele era o 15 Então ele é um Pouquinho menor Do que a roda de rodagem Então por isso que eles colocam Em uma velocidade máxima De 80 km por hora Mas pelo menos Não é aqueles steps Bem fininhos Agora O que mais que esse carro entrega Vamos ver aqui dentro Os outros equipamentos Que ele tem Tem um que Me incomoda bastante Que eu vou mostrar para vocês Já logo de cara Ou pelo menos Como é que tem um A falta de um equipamento Me incomoda Tá Qual é o equipamento então É isso aqui A chave É do tipo canivete Não é chave presencial Presencial Só na versão Highline Isso aqui Parece bobagem Mas depois que a gente Acostuma com a chave presencial De não precisar tirar do bolso De não ficar procurando Onde colocar É até mais rápido Mais seguro Inclusive Do que tu Chegar perto do carro Botar a mão no bolso Abrir Procurar aqui para ligar E tal O presencial é até mais seguro Tu entra Já sai E pronto Então assim Dos recursos que faltam Na versão Comfortline Em relação Em relação a versão Highline Essa aqui É a que mais Me incomoda É a que mais Eu sinto a falta E eu vou ligar Aqui o carro Inclusive Porque está quente Agora Então está aqui De cara Um outro ponto Que a gente percebe Que é diferente Painel O painel de instrumentos Ele é um painel Analógico Aqui dos dois lados Com marcador de temperatura E marcador de combustível E com uma telinha monocromática No meio Essa telinha tem funções De computador de bordo E bastante informações Ela tem tudo O que a gente precisa Em relação a informações Ali no meio Inclusive até O sistema de De condução Como ACC Áudio E outras coisas mais Ou seja Ele é Muito completo Só que ele é Todo analógico Todo Mais simplificado Do que aquele painel Vistoso Que vem na versão Highline Que é um painel Todo digital Que é bonito Para caramba Tem as mesmas informações Tem Mas ele é mais bonito Então Mas assim Não é uma coisa Que me faz falta Eu gostaria de ter Aquele outro painel Com certeza Mas Aqui tem as informações Que eu preciso Então até está tudo bem O carro está com 17 mil quilômetros Agora Vocês viram ali Pois é É um carro bem novo Outro item que falta Em relação a versão Comfortline Desculpa Em relação a versão Highline O ar-condicionado Automático Digital Esse aqui É o ar-condicionado manual Mas vamos lá Funciona Então o carro tem O ar-condicionado Ele funciona O digital é melhor O automático melhor Sim É melhor Mas esse aqui funciona Então pelo menos Ele tem o recurso E para mim Está ok Gostaria de ter o outro Sim Mas não é uma coisa Que me incomode Volto a repetir Volante É o mesmo Já com um desenho novo Da Volkswagen Aqui do lado esquerdo Tem os comandos do ACC Do lado direito Os comandos do painel Aqui nos dois A parte de baixo Os comandos do multimídia Troca de marchas Nas borboletas Aqui atrás Bacana Tem vidro elétrico Nas todas as portas Espelhos elétricos Também Não tem rebatimento Esse é um outro ponto Também que falta Nesse carro Ter rebatimento Dos espelhos Facilita Principalmente na minha garagem Que é muito apertada Aqui tem o botãozinho Do gol Aquele famoso Botãozinho do gol Botãozinho ali Para ligar os farol Então o farol automático Como eu já tinha falado Para vocês E o multimídia Já é um multimídia Atualizado Aqui Esse aqui Já é um carro 2021 Então Ele nasceu Nesse carro Que é o Volkswagen Play Que é o multimídia De 10 polegadas A Volkswagen Que veio para Atualizar Todos os multimídia De todos os carros A Volkswagen Mas ele nasceu Aqui no Nivus Então Ele é muito rápido Tem um funcionamento Bem legal Tu pode instalar Apps nele Por exemplo Tem aqui o meu Volkswagen Tem um app De Spotify Waze Já instalado nele Posso falar outros Tem várias marcações Aqui que eu posso Escolher Aqui mostrando O quanto ele está fazendo Por litro Nesse momento 8 Não é tão econômico Quanto eu achei Que ele seria Deixa eu voltar aqui E tem Android Auto E Apple CarPlay Só que aqui Ainda é o Android Auto E Apple CarPlay Com fio Tá Sem fio Acho que foi Em 2022 Ou 2023 Que começou a vir Sem fio Então por enquanto Tenho que usar Este cabinho Aqui Com fio Inclusive Esse cabinho Aqui é muito bom Vou deixar o link Na descrição Aqui Que esse cabinho Funciona bem Para caramba Que é o cabo Da Baseus Não precisa ser vermelho O meu é vermelho Mas pode ser preto Por exemplo Ele funciona muito bem Conecta muito bem Não deixa perder Conexão Nem nada disso Algo que eu não gosto Muito nesse multimídia É o fato de não ter Teclas físicas Então para aumentar O volume Por exemplo Eu aumento o volume E diminuo por aqui Ok Mas Teria que apertar Nesse botão aqui E daí fazer Esse movimento aqui Então não é tão intuitivo Assim Gostaria que fosse Tivesse umas teclas físicas Mas É um rádio muito bom No começo Deu muito problema No começo Ele deu vários Travamentos Apagava a tela E tudo mais Nesse carro aqui Nunca aconteceu Mas Obviamente Já está corrigido Isso né Mas no começo O Volkswagen Play Incomodou bastante Os proprietários E a câmera dele Até que é boa E eu gosto De uma coisa Que a Volkswagen faz Ela coloca Agora vai ficar pitando Mas ela coloca A câmera E o sensor De estacionamento Junto Deixa eu andar Um pouquinho Para frente Para ver se para O barulho De estacionamento Atrapalhar na gravação Então Está a câmera aqui Com linhas Que não são dinâmicas Então A linha fica paradinha Ali Tem uma qualidade Ok Mas aqui do lado Ele coloca O sensor de estacionamento É bom isso Porque Tu olha para o mesmo lugar Sempre Porque quando Tu está com Quando tu está Com Com o sensor de estacionamento Que fica Às vezes no painel O pessoal Bota aqui No painel Aí ele apita Tu tem que olhar Para cá Para ver o que está acontecendo E olhar para cá Também Então aqui Tu olha tudo Uma vez só Então funciona bem Na versão Highline Tem os sensores Na frente Daí ele mostra Aqui também Os sensores Lá na frente Ele tem seis airbags O que é ótimo Então os dois Obrigatórios por lei O lateral E o de cortina E a plataforma MQB Que é uma plataforma Super segura Então ele tem Uma nota de segurança Muito alta Por vir Sempre com seis airbags E uma estrutura Muito boa O que ele não tem Ralça de mão Isso a gente reclama Muito nos Volkswagen O pessoal dizia Que era porque tinha A cortina aqui Mas a gente já sabe Que hoje em dia Não tem nada a ver Não tem porque Eles não quiseram colocar Quiseram economizar Pelo menos Também tem aqui A regulagem De altura Do cinto Certo Aqui no câmbio Convencional Eu posso usar O modo esporte Ou o modo manual Também O freio de funcionamento É manual Está tudo certo A grande maioria Dos concorrentes É E os bancos Nessa versão São de tecidos Ah Na versão Highline O banco é de couro Mais legal Até pode ser mais legal Mas eu gosto Banco de tecido Não me importa nem um pouco O banco de tecido Até prefiro banco de tecido Gosto pessoal meu Onde que esse carro peca Acabamento Eu até achei que ia ser pior Mas por exemplo As portas Plástico 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 Até arranhei aqui já Olha aí E aqui tem um revestimento Que inclusive está sujo Vou ter que mandar limpar Lá no TUI Lá na TUI com a DT E vou ter que mandar limpar aqui Porque está sujo Essa parte aqui Mas tem um encostinho aqui Aqui no meio também O encosto de braço Tem um porta-objetos dentro Também está sujo do braço Também vou ter que mandar limpar Lá no TUI Essas costuras azuis Eu acho bem bonito Aqui no meio É bem simples também Não tem nenhum tipo de revestimento Nem nada E essa cor cinza Claro Dá a impressão De ser mais simples Do que ele é Aqui embaixo Eu tenho a entrada USB Que vocês já tinham visto E tem um compartimento aqui Para também porta-objetos Que aqui tem uma borrachinha Então aqui fica um pouco melhor Não faz tanto barulho O painel Tem esse acabamento aqui Que dá a impressão De ser mais bonito Mas é simples Assim como esse painel A parte baixa Então ele é todo Simplão Não tem nada demais O volante ainda é revestido De couro pelo menos Ou algo imitando o couro Então é isso O pessoal reclama tanto Do que o aumento da Volkswagen Realmente não é dos melhores Essa versão não tem Espelho fotocrômico Tem um porta-óculos aqui Simióculos Está ali Tem luzes de leitura aqui Tem Tem aqui também Com luzinha Bacana E acho que é isso É um carro que Eu acho que ele entrega bastante Faltam alguns itens Mas como eu falei Os itens que não Dos itens que não tem O que mais me incomoda Ou o único que me incomoda É não ter a chave presencial Esse eu acho que deveria vir Em todos os carros sempre Acho muito Muito bom mesmo Vamos ver o espaço interno Ali atrás Então Aqui atrás Não é muito bom o espaço Para mim até vai Olha aqui Eu com meu metro setenta e dois Estou afastado aqui do banco Estou aqui também Com a cabeça bem Mas O pessoal que vai maior Já não vai tão bem Olha aqui Pouco espaço aqui Entre os bancos Um Honda City Por exemplo É muito maior aqui dentro Ou o próprio T-Cross É muito mais espaçoso Do que isso aqui Porque ele tem Entre-eixos do Polo Que é pequeno Tem serenacionado traseiro Tem vários carros Hoje no mercado Que não tem Inclusive até uns RV Por exemplo Não tem É um carro de duzentos e quinze mil reais E uma porta USB Ali embaixo Aqui atrás A porta fica pior Indo do que lá na frente Porque não tem nem Revestimento aqui Onde a gente Coloca o braço O bom É que eu não ando aqui atrás Eu ando ali na frente Tem luzinha de leitura Também aqui Individual Aqui Não é nada de LED Mas tem E não tem a nossa de mão Que vocês já sabem O resto Obrigatório por lei Aqui Ele tem Vamos dar uma voltinha Eu falo um pouquinho mais sobre ele Então vamos lá Dar uma voltinha Direção elétrica Ela é leve Mas não é tão leve assim Poderia ser um pouquinho melhor Posição de pilotagem É ótimo Porque ele tem Regulagem de altura E de profundidade do volante Até deixa eu mostrar isso Aqui Altura E profundidade Então tudo certo Andando Ele tem aquele barulhinho Do três cilindros Obviamente E ele tem muita força de baixa Isso que é legal Nesses motores turbo A força de baixa Quando eu estava com o seat O seat andava Tão bem quanto esse Eu acho De pé no fundo A diferença É que o seat Não tinha essa pegada De baixo De acelerar Foi a mesma coisa Que a minha mãe falou Que eu estou em uma subida agora Vou acelerar Ele vai muito bem Ele vai muito bem mesmo É o suficiente Para te andar Ele faz do zero a cem Na casa dos dez segundos E pouco Então ele É o suficiente Para te Andar na cidade Andar na estrada E tudo mais Consumo ainda Comigo Está sendo um pouco alto Na cidade Porque eu estou realmente Dando uma aceleradinha E tal Testando Então está oito e pouco Acredito que deve fazer uns dez Que era o que o Rodrigo fazia Pelo menos O seat já é mais econômico O seat eu conseguia fazer Onze e meio Com o seat O seat é muito econômico Aquele motor é muito eficiente Mas aquele motor Não tem a pegada do turbo Quando tu acelera Para andar Até dei para minha mãe Ela disse Nossa O meu HB20 é mais rapidinho Pois é O HB20 dela Que é o HB20 turbo Também Três cilindros Tem essa pegada Mais legal de baixo também E o seat tem o câmbio CVT Que tem aquela morosidade E berra muito Então essa é a parte ruim do seat Mas o carro é muito econômico E até um pouco mais confortável Que esse aqui Os bancos do seat Eles são um pouco mais confortáveis Embora esse aqui Esteja muito bem para mim Ele me abraça muito bem Aqui o banco Mas Não é para todo mundo Se é pessoa um pouco maior Ou um pouco mais gorda Assim Mais gordinha Talvez fique um pouco apertado No banco aqui para ela Para mim está ok Mas eu gosto muito de andar no carro Gosto muito E por ele ser um pouquinho mais alto Passa um pouco mais fácil Pelos buracos Ainda não é um SUV Que tu possa passar por qualquer coisa Não, não é Mas ele Te deixa um pouquinho mais seguro Para passar em alguns obstáculos E o preço desse carro Aí que está Eu acho muito convidativo O preço desse carro Da versão Comfortline Por exemplo Como eu falei para vocês Já é muito completa Fipe desse carro 102 mil reais É Um preço Alto Sim Porque os carros no Brasil Estão altos Não dá para Não dá para fugir disso Mas assim Hoje com 100 mil Zero O que tu compra Muito pouco Então uma pessoa Que curte o ACC Por exemplo E não abre mão dele Esse é um dos carros Mais baratos Que tem ACC Hoje no mercado Ah o City não tem Sim O City também tinha O ACC Inclusive tinha mais recursos Tinha também Centralização de faixa Por exemplo Coisa que esse carro não tem Mas o City era mais caro É mais caro Porque meu City É 2022 E era o Touring Que é a versão topo Então ele custava 115 mil E esse aqui custa 102 É uma bela Duma diferença E tem muito mais porta-malas Do que o meu City Que o meu City era o City hatch Só que tem menos espaço Interno atrás Então assim Só fazendo um comparativo Não que tenha a ver Uma coisa com a outra Mas Gustavo Então por que tu está vendendo O City para ficar com esse aqui São vários motivos Na verdade Primeiro Poder ter um carro Um 3 cilindros turbo Para mostrar para vocês Para eu experienciar também E mostrar para vocês Embora minha mãe tenha O HB20 dela turbo É dela Não é meu E outra também Esse carro aqui é mais barato Então eu Tenho o que eu necessito Isso é importante Passar a falar para o pessoal Que às vezes a gente quer O mais, 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 mais E tem coisas que às vezes A gente não usa Então esse aqui tem O que eu necessito O que eu gosto Tinha na chave presencial Que eu já falei várias vezes Mas ele tem E ele me atende muito bem E é mais barato E é 15 mil mais barato Do que o outro carro Então termina que Faz mais sentido para mim Esse carro aqui Nesse momento E o seguro Como é que ficou? Bom O seguro sempre feito Lá na Clauê Corretora de seguros Nosso parceiro aqui Que faz seguro De todos os meus carros Motos Até do meu apartamento Ele faz Mas o seguro Eu não sei o preço Total dele Porque eu fiz o endosso Do City Para o Nivus Então eu recebi 200 reais de volta Ou seja O seguro desse carro aqui É mais barato Que o do City Isso se explica Por dois motivos Primeiro É o valor do carro Que o valor desse carro Aqui é mais baixo Que aquele E o valor de peças De manutenção Que o valor Que as peças da Honda São caras Não adianta A Honda É muito boa Não estraga E tudo mais Mas quando precisa Fazer manutenção Ela termina sendo cara Então isso aqui Tem essa vantagem É o meu carro dos sonhos? Não Não é o meu carro dos sonhos Mas é o carro Que me atende Muito bem Eu gostaria de ter hoje Dentro do que eu posso pagar Eu gostaria de ter Um Pulse Abarth Tem um desempenho melhor Também é mais altinho Do chão O tamanho me atende Mas somente por causa Do desempenho Só que Custa 150 mil reais hoje E Esse aqui por 100 mil Já está me atendendo Entendeu? Então a gente tem que Colocar isso na balança As vezes a gente quer algo Mas Uma outra coisa Já nos atende Mas eu acho que sim Que eu acho que um dia Eu vou ter O Pulse Abarth E até vai ser legal Para fazer vídeo Para vocês Falar um pouco Daquele motor Da Stellantis Que o pessoal tem medo Também Assim como esse motor Aqui o pessoal Também tem medo Claro que esse aqui É um carro muito novinho 17 mil quilômetros Apenas A revisão na condicionária Tem que fazer a segunda Agora Claro Mas É uma experiência nova Para mim Agora então Eu tenho lá O meu V6 Aspirado Gasta combustível Para caramba E agora Um Três cilindros turbo Mais econômico Não dá bola Para opinião sincera Não nos convidar Para evento Não nos emprestar caro Outra coisa É eu achar Que o produto É ruim E não é Eu acho que o produto É bom Inclusive Estou com ele Aqui agora Na minha garagem Mesmo sendo O fieteiro Do canal E aí E aí Vocês teriam Um Nivus Teriam outro SUV Gostaram Querem acompanhar Algumas coisas Que eu vou fazer Com ele Comenta aqui embaixo Valeu pessoal Bah Sério que tu aguentou Até aqui Então Tchê Não te esquece De te inscrever No nosso canal E também não esquece De entrar na nossa página No Facebook E no Instagram Porque lá A gente vai antecipar Tudo que a gente está Inventando por aí E aí